Salve Blender, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal E pro vídeo de hoje, iremos dar uma visualizada no World Springer galera Foi lançado recentemente pela CoroCoro e tá incrível galera Eu não imaginava que ele ia vir tão incrível assim Então vamos dar uma olhada nele aqui, melhor, peça por peça Vou começar com essa imagem aqui, mostrando ele mais ou menos assim de lado Mais ou menos assim né Aí tem seu Sparking Chip aqui, ambidre, ambidestro galera Muito incrível, seu ring, caramba, tá muito incrível esse ring, olha as coloração Lembra muito o Spryzen Reck, galera, no giro horário Aqui temos imagem dele olhando mais tipo assim de cima Então aqui nós conseguimos visualizar aqui O seu Spark, seu tipo Core já é fundido e parece ser metal É, na verdade, essa parte cinza aqui no meio Que é o seu tipo Core, é metal galera, muito incrível Aqui temos uma imagem do World Springer com seu giro anti-horário né Então basicamente ele lembra também o Legend Springer Cara, tá incrível esse bem Ah, agora que eu percebi galera, essas partes aqui do Sparking Chip Da lateral aqui, tipo Ela, como é que eu posso explicar, é Ela é da mesma cor que o seu ring virado pro sentido anti-horário Olha aqui E essa dourada aqui ó E essa dourada, ela é do seu ring do giro horário galera Caramba, esse daí vai tá incrível Ah, e essas partes em vermelho aqui ó São basicamente Burst Stoppers Em sistema Sparking Quando eu fiquei sabendo disso eu imaginei Uai, será que tem como? Então realmente tem como galera E essas partes em vermelho aqui ó Mas esse aqui do encaixe aqui que tá no meio do chassi Basicamente vai travar o Burst Tipo, quando eu lançar eu acho que é muito forte Elas vão se abrir Aí quando ela sofrer impacto Aí ela vai fechar e vai tirar seu Burst Stopper Aí vai tá incrível Bom, aqui temos o manualzinho dele né Aqui tá o Word Springer Bom, como tá em japonês né Não tem como traduzir mais aqui ó Aqui em cima tá escrito que ele é Um tipo equilíbrio Sistema Sparking Aqui tem seu Sparking Chip O seu Wing virado pro sentido anti-horário Que esse preto aqui E o sentido horário que é o branco Temos chassi 2B Vou explicar melhor ele E essa ponta aqui que eu esqueci o nome Quando eu lembrar eu vou deixar aí na tela pra vocês Muito incrível esse Bey Aqui nós podemos visualizar melhor o Wing Então olha aqui que incrível galera Esse Wing Eu acho que dá pra ver melhor Essa parte aqui ó Em vermelho Mas essa outra Aí ó Que tipo se alinham Essa do chassi Essa do Wing aqui Ela funciona como Burst Stopper né Como eu já falei O chassi dele é O 2B né O 2B Ele é um chassi de equilíbrio galera Ele alterna entre o modo ataque E aqui tá a ponta dele E aqui tá a ponta dele né Bom na verdade a ponta não é dessa cor Ela é vermelha Mas ela é dash Ela vai ser vermelha Então não lembra a ponta dela Eu vou tá deixando o nome dela aí na tela pra vocês Aqui está seu Sparking Chip Seu Sparking Chip tá incrível galera Olha aqui É como eu falei né O Tipcore dela é metálico Então eu acredito que ele seja o primeiro Sparking Chip com o Tipcore Feito de metal Deve ter um peso galera Vocês não vão ter ideia Bom já aqui nós temos o A embalagem que vai vir o Bey né Muito bonita A embalagem vem dourada galera Olha que incrível Vem dourado aqui ó Nessa parte aqui vem dourado Vermelho Aqui mostramos Aqui mostra o Shukurenai Muito incrível Esse Bey vai vir Insano galera E eu acredito que quando lançar ele Ele vai acabar Sai dos estoques Porque Vai vender muito rápido Aqui ó Mostra o seu link Ele é oficial Vai ser oficial né Da Takara Tomi Vai ser incrível Então o vídeo vai ficando por aqui Se você que Vocês quiserem mais vídeos sobre Esses Como é que se diz Mostrando essas Beyblades De lançar Em lançamentos Mas aí Só deixar os comentários Também tá Beleza Então sobre o torneio Vai continuar Eu só tô esperando Um tempinho melhor Pra poder gravar o vídeo Mas vai tá incrível o torneio Vamos entrar na semifinal Tá Turbo Valtryek Na semifinal Mas a Spryzen A Power Pegasus E a Fafn galera Vai ser uma batalha incrível Vai ser mesmo Podem confiar Então Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau